TV Artilheiro 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 uma boa quantidade de pontos e que essa quantidade nos coloca em uma posição que a mim me gosta, mas o análise se tem que fazer na final, ou a verdadeira tabela é a final do campeonato, então o que podemos fazer agora é enfocar partido a partida e que cada ponto tem muita importância. Professor, boa noite, Lucas Ochoa do Portal 1918. Professor, analisando aqui a pontuação do Fortaleza hoje, nem terminou o turno, mas já é o quarto melhor turno do Fortaleza. O capitão Tinga, após encerrar o jogo, ele falou e questionou a questão da torcida que hoje deu 24 mil torcedores e aí, ao invés de te perguntar, eu quero deixar você fazer uma convocação para esse jogo de domingo, um jogo importante um jogo que o Fortaleza pode alcançar uma meta maior ainda, fica muito próximo do primeiro objetivo, que é a permanência então eu quero te fazer isso, convocar o torcedor porque hoje deu 24 mil, domingo no mínimo, é para ser um público de 40, 45 mil. Bom, escutei o de Otinga há um momento no vestuário compreendo os jogadores e compreendo também a torcida, era um jogo também por TV aberta nove e meia da noite então o primeiro é agradecer aos torcedores, estes 25 mil torcedores que apoiaram hoje com sua presença em Castelao, acho que também muita gente assistiu por TV, e isso é importante TV aberta, e há gente que amanhã trabalha, e bueno, tem que compreender também mas também necessitamos de Castelao lotado como o vamos a fazer? eu falei com jogadores o vamos a fazer continuando por este caminho se nós continuamos ganando o Castelao se vai lotar só e vamos, porque muitas vezes se é lotado então eu quero sentir a força de Castelao o mesmo domingo então acho que é uma força especial é uma atmosfera que nos ajuda muito o Chimi está bem mas sabemos que com um Castelao com 40 mil pessoas o pesa muito tanto para a gente como para o adversário então necessitamos hemos sufrido hemos vivido momentos difíceis que o torcedor apoiou e agora o torcedor tem que venir a apoiar e desfrutar também porque o Chimi está ganando está fazendo bons funcionamentos e necessitamos dele para continuar deste jeito bem Boa noite e é um jogador importante que hemos sumado em uma janela de não sei se foi de abril que ajudou muito a gente e como eles vamos a necessitar a todos este é o momento dele vai ter que cuidar este momento porque com estes momentos jogadores ou passam em sua carreira tem estes momentos e bueno quanto mais sustente este momento melhor para ele e melhor para Chimi também foi Vuda boa noite o Fortaleza está 3 jogos no fim do turno e a 4 pontos de igualar aquela campanha de 2021 no primeiro turno eu queria que você pudesse falar para a gente se você vê semelhanças com aquela campanha de 2021 que foi uma campanha histórica quarto lugar do campeonato brasileiro e eu também queria falar outra coisa durante a transmissão nossa eu falei que era um jogo especial para você porque sua família estava presente o Marco o Santino e o Matias estavam presentes como é que é ter a família próxima e eu queria saber se eles cobraram de você a escalação de um jogador específico o que eles têm falado têm cornetado uma expressão nossa bom enquanto a a primeira pergunta era de comparação com o campeonato eu lembro eu lembro desse campeonato de 2021 porque foi um campeonato o primeiro meu de Brasileira mas também já fica um pouco atrás e eu sempre estou exigindo para mim para meus jogadores voufarça eu eu vivo muito o momento isso em quanto a outra pergunta é verdade está minha família aqui eles também assistiram o partido de Flamengo então foi uma boa energia que trajeram e sempre perguntam, principalmente os três, ou o dia anterior a escalação, que mudanças vou fazer, eles opinam este jogador, mas são muito parecidos a você, digo, tem que jogar este jogador, e bom, quem quem votou, quem sai de Chimi, me entende? Ah, não mas é o tem que jogar me exigen isso mas estão continuamente analizando Chimi eles assistem muito a treinos e seguem muito a você também então, opinam e, bom, a veces escuto suas opiniões, como escuto as opiniões de você, mas depois que decido, sou eu e quando as coisas vêm em bem ele diz, tem razão quando estão ruins, também ou criticam, mas cobram da gente também vou vou daqui atrás, boa noite Eduardo Trovão ainda sobre o Breno vou usar ele para te perguntar uma coisa ampla sobre como você trabalha chances perdidas ou erros de jogadores hoje o Breno teve uma chance muito clara de cabeça antes de fazer o primeiro gol e perdeu e aí me ocorreu na hora o pensamento de de que forma ele vai reagir e ele reagiu muito bem chamando ainda mais a responsabilidade fez gol quase fez o segundo deu assistência pochettino de que forma você trabalha isso no dia a dia não só antes de um jogo ou durante um jogo mas no dia a dia assim perdeu uma chance fez alguma coisa errada teve um erro vacilou de que forma você trabalha para o jogador responder melhor bom é isso boa pergunta porque se trabalha durante treinamentos em coisas muito simples quando fazemos partidas ou futebol reducido é pensar sempre na próxima jogada o futebol atual não dá tempo de de baixar o cabeça e 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 tanto nos momentos bom digo quando está en um bom momento a ver como é continua humilde continua contravalo continua escutando continua aceptando con celos e 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 individual, mas no coletivo se trabalha nisso, no mesmo treinamento, no mesmo jogo que fazemos ou partidas trabalhamos essas coisas. Você pode até ter o auxílio dos seus mini estagiários nessa escalação de domingo? Ou passar um ou dois dias porque é boa e boda também. Pode passar que em determinado momento jogou outro jogador na saga, mas temos um bom elenco, com uma boa concurrencia interna e isso é importante. Hoje também falei com jogadores. Tem que saber viver esses momentos bom. Então, a ver, porque tenho bons jogadores que quando jogam rinden e depois ao próximo jogo, não jogam ou aconteceu ou partida passada que Cardona fez uma boa partida quem foi? Pedro Augusto e hoje não começaram o jogo. Bom, saber aceitar isso e ficam chateados 3, 4, 5 minutos ou uma hora ou amanhã eles sabem que tem que voltar a treinamentos e continuar trabalhando e demonstrando que diz, escuta ontem o professor não contou comigo hoje eu vou demonstrar que o próximo domingo tem que contar comigo. Então, isso é o que eu necessito e quero de meus jogadores. Ah, não jogou hoje? Mas a mañana demuéstrame que queres jogar o domingo. Ah, jogué muitas vezes o jogador diz ah, somente jogou 5 minutos. Bom, em 5 minutos me tem que demonstrar algo. Entende? Ah, somente jogué 1 minuto mas quando vienen corriendo de ali até o banco eu já vejo eles. Quando eles vêm já vêm com... Bom, essas coisas também se demuestram. E, bom, isso é também o que necessitamos neste grupo. Voivoda, boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Oda Senna, futebolizando. Voivoda, parabéns pela vitória. O Fortaleza chegou ao 16º jogo como mandante invicto e não perdeu como na Série A em casa. A última derrota foi contra o próprio Vitória no final de março pela fase de golpes da Copa do Nordeste. Eu queria saber o que você acredita que mudou de lá pra cá pra essa... pra essa mudança e esses resultados que foi tão interessante pro clube. Bom, foram passados alguns meses disso. Não sei se foi mudando pouco a pouco. Não sei se é uma mudança, se não é ou revisar o que acontece dia a dia, quando ganamos, quando empatamos, quando perdemos, que tem que corrigir. E, a partir de aí, vamos evoluindo dia a dia, treino a treino, partida a partida. Acho que foi... Não sei se é uma mudança, se não é uma evolução que necessitam todos os chimis, que necessitamos todas as pessoas ou mirar um pouco para trás para continuar para frente. Bom, se eu quero continuar crescendo, o que fiz bem, o que tenho que reforçar, o que tenho que corrigir, o que tenho que aceitar, o que tenho que escutar, e, a partir disso, continuar com uma mirada sempre para frente. Boa noite, Voivoda, parabéns pela vitória, Marta Negrejo, se chama Verdes Mares. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o terceiro gol, que foi numa jogada ensaiada, né, bola parada ali, Pochettino, Brits, Tinga. Como que é ver o que vocês fazem ali no treinamento dar certo dentro de campo? E eu queria também que você falasse sobre a importância dessa maratona que o Fortaleza está tendo só de Série A, porque já em agosto tem Sul-Americana já de volta, eu queria saber se você assistiu o jogo lá do próximo adversário do Fortaleza, que vai sair de Rosário Central e Inter. Bom, enquanto a bola parada, é muito trabalho da minha comissão técnica, cada um tem os roles específicos em quanto à estratégia e ao planejamento de cada partida, então meus auxiliares estão encargados de bola parada, tanto Gaston em sua parte de bola parada ofensiva e defensiva, como Nahuel em aspectos também individuales e ajudando na bola parada e na estratégia de jogo, então, acho que é mais o mérito dos meus auxiliares que meus, é verdade. Mas sempre quando as coisas em bola parada não estão bem, é minha responsabilidade e eu cobro deles também, como todos, e, bueno, acho que foi uma jogada ensaiada, preparada, que o principal executaram bem os jogadores, porque um prepara muito no quadro tático, mas depois tem que executar. Mas, eu parabenizo também aos meus auxiliares, porque eles estão trabalhando e eu vejo eles também analisando muito esse tipo de jogadas. Em quanto a maratona de jogo, sabemos que estamos no meio de Brasileirao, então, nossa cabeça está com foco nisso, por isso, um dos objetivos não, ou clasificar primeiros na fase do grupo de Sul-Americana que conseguimos, porque sabemos nossa logística, sabemos esta maratona e, bueno, aí evitamos duas partidas e que nos permite ter nossa cabeça neste momento plenamente em Brasileirao, porque sabemos, bueno, a importância que tem Brasileirao para o sustento de todo este projeto. Oi, Voda, Pedro Pinha da Band, eu queria perguntar para você sobre o gramado, se você notou alguma diferença, o gramado passou por algumas melhorias, até horas antes da partida estava tendo ali a iluminação artificial, eu queria saber a sua opinião. Bom, o gramado, acho que melhorou um pouco no setor meio do campo, acho que na área não estava bom, deve continuar melhorando e tem que continuar cobrando disso, porque eu já falei muitas vezes, necesitamos um bom gramado, o público, o torcedor também necesita um bom gramado, o castelado, o imagem de castelado, de estado, de cidade, a imagem mesma, não somente tem que ser, mas também tem que dar uma impressão boa de castelado, depois vão vir os jogos de sul-americana, então, agora está cobrando com o Mebol, que se não está o gramado, Fortaleza deve ir, não, tem que fazer agora o trabalho como estamos fazendo, e, tem que melhorar, continuar melhorando e eu tenho que continuar exigindo essa melhoria. Boa noite, meu amor, Anderson de Vida, que estava assistindo você aí? Clássico da Costa Rica. Clássico de Costa Rica? É, Alaruelense e Saprissa. E por que tanto interesse em Clássico de Costa Rica? Porque eu sou torcedor, não, sou torcedor da, não, sou torcedor da Alaruelense, da Costa Rica, por conta da Copa de 2014, aqui jogaram Costa Rica e Uruguai, e a primeira seleção que eu cobri como jornalista foi a Costa Rica, aí eu criei simpatia, aí está pelo Clássico agora, 2 a 1 Alaruelense. Está feliz então você? Por enquanto sim, por enquanto sim. Eu queria te perguntar sobre a movimentação do Fortaleza no mercado, porque é o seguinte, a campanha do Fortaleza é espetacular na Série A, o time está brigando na parte de cima, mas a gente sabe que as outras equipes vão se reforçar, quem está querendo brigar para não cair, quem está querendo brigar para ser campeão, e há uma desigualdade muito grande, por exemplo, o Bahia contratou um jogador por mais de 80 milhões de reais, algo que é maior do que o próprio orçamento que o Fortaleza já teve na Série A do Campeonato Brasileiro em anos anteriores. Então eu queria saber de você, como é que você e a comissão junto com a diretoria observam esse movimento de mercado? Bom, temos esta movimentação de mercado, fizemos uma janela também em abril, em que incorporamos acho que quatro jogadores, temos um elenco bom em quanto a qualidade e a quantidade, mas sempre estamos muito atentos ao mercado, e neste mercado é uma janela longa que vai durar mais de 50 dias, então, e temos que ser muito precisos em esse mercado. Sabemos que não temos esse investimento, mas podemos fazer com inteligência, fazer com trabalho, com esforço, uma boa janela também, com averiguação, então, porque os jogadores também são pessoas, então, eu tenho que analisar com meu grupo de trabalho, com CIFEC, principalmente, a ver, que necessitamos, e a partir de aí, este jogador vai encalhar em Fortaleza, vamos fazer as averiguações, diretamente, há outros jogadores que sabemos que não podemos entrar a competir com esse tipo de jogadores, mas, eu quero sempre o melhor para Fortaleza, exijo sempre o melhor, o torcedor cada vez que quer que vengan jogadores de alto nível, então, por isso, eu chamo ao torcedor também a Castelao, bom, você me exige, bons jogadores, me exige que, bueno, que lutemos na parte de arriba da tabela, e eu exijo ao torcedor que venha a Castelao também, que apoie, como vinieron 25 mil pessoas e agradecemos un cuarta-feira às nove e meia da noite, agora é meia noite, mais de meia noite, vocês estão trabalhando aqui, mas, em Las Llanelas tenho um grupo que, que, que está continuamente analisando e pesquisando todo tipo de mercado, principalmente sul-americano, sabemos que nosso mercado se amplia, não somente ao Brasil, mas, também é verdade que ocupamos, temos nove jogadores, já temos oito estrangeiros, mas, vamos a continuar abertos para incorporação de jogadores do nível de Fortaleza, Fortaleza tem jogadores que são muito bons, não quero nombrar ainda, mas, em todas as janelas, tem incorporado bons jogadores, Boa noite, Voivoda, parabéns pelos três pontos, aproveitando, aproveitando um pouco da pergunta do Anderson, surgiu uma notícia hoje, sobre o lateral direito, Andres Herrera, lateral do River, do River da Argentina, você não costuma falar sobre negociações, se está certo ou não, mas eu queria saber se você conhece o jogador, se chegou a conversar em certo momento com ele, alguma coisa do tipo? Não, conversar não, conheço jogadores, sempre está muito aberto o mercado, principalmente de Argentina, e, bueno, sempre há consultas, não sobre um ou dois jogadores, mas sobre várias opções, mas até aí, entende? Até que o jogador não esteja aqui, não posso desviar minha atenção em isso, entende? o Janela está aberta e o CIFEC está trabalhando em isso, e muitas vezes, eu sou sincero, você traz essa informação, mas o CIFEC e principalmente a diretoria, um ou dois dias antes de cada jogo, por exemplo, de hoje, eles não falam sobre Janela, eles não me falam a mim, que opina deste jogador, eles não, dizem, não, o principal é que o professor se enfoque no jogo de vitória, amanhã, talvez, eles me trazem informação, e eu também, bueno, combinamos assim, o dia, um ou dois dias antes, eles não, 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 não apresentam nenhum tipo de jogador para a comissão técnica, porque sabemos que não tem que desviar o foco, porque o principal é a partida. Voivoda, a última aqui, eu vou fazer três colocações, agora você vai responder só uma, tá certo? A última. A primeira é para o conhecimento de todos, hoje foi o seu jogo 130 no Brasileirão, na sua quarta temporada, certo? Você venceu 55 partidas já no Brasileirão, empatou 31 e perdeu 44, você ultrapassou a marca de 50% de aproveitamento no Brasileirão, é uma ótima marca, porque um campeonato tão difícil que é o Campeonato Brasileiro, você tem 50,25% de aproveitamento no Brasileirão em 130 jogos, certo? A segunda é o seguinte, você deve estar muito feliz, porque o Fortaleza engatou três vitórias, Fluminense, Flamengo e Vitória da Bahia, mas a sua felicidade também foi a Copa América, a Argentina foi campeão, e eu não vou nem mentir para mim não, porque antes da final, apareceu uma foto sua, aqui no WhatsApp, aqui do Miguel Júnior, você e os seus três filhos com a camisa da Argentina, eu disse, rapaz, eu vou ter que ser obrigado a torcer a Argentina, por causa do Voivolda, e muitos mudaram mesmo, cearense, muitos amigos meus mudaram a torcer a Argentina pelo Voivolda, porque a gente tem aproximação, é um profissional de grande respeito, está fazendo um ótimo trabalho no Fortaleza, e isso fez a gente torcer também a Argentina, agora a pergunta é o seguinte, Fortaleza está na maratona, 47 jogos, você disse que para vencer um clube, ser vencedor, tem que estar todos os departamentos interligados, todos os departamentos juntos para ser uma equipe vitoriosa, tem um departamento que está me chamando atenção, Fortaleza está voando, Fortaleza, o preparo físico do Fortaleza, para mim, é um dos melhores do Brasil, mesmo com a maratona, eu quero parabenizar o departamento físico do Fortaleza, nas pessoas dos cinco profissionais, o Luiz Aze Piaço, o Emerson Santana, o Celso Antônio, o Kervo Bonato e o Lucas Renato, esses cinco, além, claro, do seu comando, estão fazendo um belo trabalho, o departamento médico, você acha que pela intensidade do seu time, influencia também no belo trabalho que você vem fazendo? Bom, enquanto a isso, eu agradeço também a pergunta e me dá o pé para falar, como falei de bola parada, de meus auxiliares, agora você nombrou também ao departamento de preparação física, o fisiologista, e eu havia traído, quando voltou Hércules de La Lesão, eu traze um papel anotado com todos os que haviam trabalhado na volta de Hércules, porque foi passo a passo, então eu queria nombrar a cada um, como você nombrou as cinco, seis pessoas que trabalham, eu queria nombrar desde o médico, fisiologista, nutricionista, até mesmo o toína, toda a gente que trabalha no dia a dia, e muitas vezes se dizem, mas temos muitos jogadores agora no departamento médico, mas já eles estão saindo do departamento médico, também é verdade que temos uma maratona e há essas questões, que, bom, em uma partida perdemos dois jogadores, mas por isso necessitávamos um elenco de boa quantidade, então, agradezco, porque eu aqui estou sentado e falando, bom, porque tudo é boa e boa, e não é tudo boa e boa, eu necessito de gente com muitas mais capacidades que eu em esses aspectos, em preparação física, eu necessito o apoio de preparadores físicos, principalmente de Luís Aspiazzo, com as pessoas que trabalham com ele, em parte psicológica, muitas vezes hemos falado do trabalho psicológico e também temos um psicólogo em nossa comissão técnica e mais em nosso clube, como comissão técnica, eu sei também que vinimos seis pessoas de comissão técnica, mas eu considero uma comissão técnica não somente de seis, mas de muitos, de verdade, Miguel, de muitos, porque, por exemplo, a CIFEC, eu considero parte de minha comissão técnica, a roperos necessito também que eles mantenham um bom ambiente no vestuário, mas também exijo a eles, quando estão em roparia, digo, bom, isso tem que estar organizado, tem que estar, bom, em cada um de os departamentos, acho que não somente é boa e boa, porque isso é um todo e necessitamos continuar deste jeito, sempre falo de diretoria, sempre falo de pessoas que dizem, eles toman as decisões importantes, mas essas decisões importantes, bueno, as toma a diretoria, mas há outras decisões que são muito importantes que se toman no dia a dia, entende? E não é Marcelo Paz ou Alex Santiago, são pessoas que eu necessito no dia a dia, então, são essas pessoas que fazem o clube crescer, sim, e, bom, obrigado pela pergunta, e aproveito esta oportunidade para agradecer a eles, mas eles sabem que já amanhã estou exigindo novamente para que o clube continue neste melhora, até mesmo imprensa, muitas vezes imprensa para Benizo, por os vídeos que fazem, que vocês assistem, mas também muitas vezes digo, bueno, aqui devemos melorar esta comunicação, quando, bueno, temos que melorar isto em roparia, temos que melorar isto em nutrição, e para isso... TV Archileiro e para isso... Obrigado.